Esse meu cachorro aqui Tá fazendo nove anos Pode ser que tenha gente mais nova assistindo Do que esse cachorrinho aqui E ela merece um bolo Só pra ela Só pro aniversário dela Então é isso que a gente vai fazer hoje Hey galera, sim, é isso mesmo Meu querido cachorro Vai fazer aniversário daqui a uns dias Como melhor comemorar Do que fazendo um bolo pra ela Que ela não vai poder comer Esses tempos eu vi Na verdade não é um bolo, é um cheesecake Cake, tem cake na palavra Pra mim é bolo, acabou E cara, é muito bonito Só que parece muito difícil de fazer, é impossível Então vamos ver como eu me saio nessa Que coisa linda Que coisa maravilhosa E ele ensina a fazer tudinho Entendeu? Olha isso Olha, olha Primeiramente Se você ficou com vontade de fazer Não faça Porque os ingredientes são muito caros Não, pelo menos Pra ver se vale a pena Vê o vídeo até o final Eu vou me dar as palavras sinceras Eu gastei 80 reais Pra fazer Esse negócio Então é melhor que funcione Senão Cara, eu vou chorar tanto E se vocês tiverem que tá meio ruim O barulho Cara, tá chovendo um monte E eu também tô com a cabeça de full pop Aparecendo Cara, eu não vou conseguir gravar esse vídeo Eu sou burra também Eu passei a tarde inteira dormindo Agora São quase 5 horas Já são 5 horas E eu tava querendo gravar A culpa é minha Ei Você Você aí Você sabe que dia é hoje? Hoje é o aniversário da Mel Meu dia Agora eu voltei no dia certo Hoje é o aniversário da Mel Faz uns dias que eu gravei a primeira parte Mas eu acho que é ainda melhor, sabe? Os astros hoje se alinharam Porque há 9 anos atrás Dia 13 de setembro de 2012 Nascia um astro Só queria contar um pouco da história dela Pra caso alguém se interessasse Mas agora a gente vai realmente fazer a receita Tá Ela me odeia Ó gente, se algum dia vocês vierem aqui na minha casa E quiserem fazer um bolo surpresa pra mim Vocês venham aqui nessa porta Que tem as formas da casa Tá Eu vou ter um surto Um treco Uma convulsão E não é pra ganhar views Não é fake Mano, eu tinha certeza Eu já procurei pela cozinha toda Que tinha uma forma Aquelas que tiram fundo, sabe? Será que nunca existiu essa forma, mano? Eu vou perguntar pra minha mãe Ela tá no trabalho Eu vou atazanar ela ligando Ó mãe, a gente não tinha aquelas formas que Então, gente Eu pedi pra minha avó E ela tinha essa forma redonda aqui É um bolo pro cachorro No final das contas Não precisa ser dos melhores Porque é pra um cachorro Entendeu? Ela não vai comer Mas a intenção é essa Tá A gente começa Não vou dar receita Eu vou deixar o link Se vocês quiserem ver 100 gramas de biscoito Então é metade Porque esse aqui tem 200 Olha só Eu me formei no ensino médio Essas contas Eu sei fazer Então Ele pega o biscoito E ele foi dentro de um saco Pra quebrar o biscoito E fazer Como massa No fundo do Na Entendeu? No fundo do cheesecake É tipo assim Pensa que você tá Você tá indo pra escola E você quer um lanche E aí você tá botando aqui dentro Ou você pode fazer isso Você pode levar pra escola Botar dentro da mochila E eu tenho certeza Que quando for a hora do lanche Ela vai tá toda quebrada Porque isso acontecia comigo E agora a gente quebra É um bom anti-estresse Sabe? Ai gente Mas esse saco não tá bom Olha só Ele tá furando já Será que a gente não baixa no liquidificador? Acho que é mais rápido, né? Só que eu tô com preguiça De ter que lavar depois Mas eu acho que eu vou ter que usar De qualquer forma Vocês já viram uma pessoa indecisa? Meu Deus, gente Tem um gato aqui Oi, gatinho Olha que fofinho Olha só, hein Antes que me chamem de porca Hoje eu lavei meu cabelo Eu acabei de lavar E por isso que eu não prendi ele Uma coisa tem a ver com a outra? Não, porque ele já deve tá cheio de... Mano Eu já coloquei duas vezes no micro-ondas Esse micro-ondas é a pior coisa que já existiu Ele não funciona Tô muito feliz Derreteu Ela finalmente fez o papel que deveria ter feito desde o início Ele coloca em volta da forma É tipo um papel... Não sei se o nome do papel Mas é aquele papel próprio pra botar na comida, sabe? Mas eu não tenho Então eu vou botar folha de papel normal E assim, eu não faço ideia Se isso solta alguma substância tóxica Se faz mal Mas assim O problema tá em quem come, né? A comida Eu não vou obrigar ninguém Ah, e olha Não ficou muito bom, sabe? Mas é o que tem Ok, vamos pra próxima parte Tá, o próximo passo É você adicionar cream cheese Isso aqui foi uma facada no mercado só Só gente muito rica tem E tipo, é a primeira vez que eu comprei na vida Eu espero que fique bom Porque eu não quero gastar Um negócio desse inteiro Oi! Oi! Esse cream Eu tenho que misturar esse cream cheese Com um creme azedo Ou sour cream Que eles chamam Que não tem pra vender Aí eu tive que ver a receita disso Então é várias receitas Dentro de uma receita só Meu Jesus Ó Ele desafia as leis da gravidade Pronto Cara, eles põem tudo em gramas E assim Eu sou youtuber Eu não sou boa em contas Entendeu? 30 gramas Como é que eu vou saber Quanto é 30 gramas? Eu não tenho uma balança Então eu vou Vou Eu vou sentir O que eu acho que é Sabe? E vamos ver Vamos ver no que dá, galera Ai, derrubei todo o açúcar Nossa, o dele ficou tão bonito O meu tá cheio de pedaço De cream cheese, velho Como é que eu faço isso? Vamos pra próxima parte Que depois a gente vai adicionar Junto com esse creme Que é a parte dos morangos Olha só que legal O problema É que esses caras Usam uma quantidade Muito pequena Por exemplo Eles só querem 6 gramas De gelatina E nesse potinho aqui Pacotinho Vem 24, mano Como é que eles acham Que a minha capacidade intelectual Vai abranger Eu conseguir dividir Claro que não Claro que não Pera lá 24 Dividido por 5 Não Quanto que é 6 vezes 4? 24 É Então Eu vou dividir em 4 partes E colocar só 1 quarto Pode ser que esteja errado, né? Eu tô pagando mico Mas eu acho que tá certa a conta Esse eu vou colocar no título do vídeo 15 minutos da Naline sendo burra Vai combinar melhor Vai combinar melhor com o título Vamos cortar os cabinhos, né? Aqui Nossa Essa tá potente E a gente vai colocar numa panela A gente vai fazer tipo um purê de morango Uma calda natural de morango Deve vender tipo Já pronta, sabe? Mas eu gosto desse toque mais caseiro Então eu gosto de ter mais trabalho Mas aí vai do seu gosto Se você prefere agrotóxicos Ou alimentos processados Dá no mesmo no final das contas Perguntaram pra mim Letra A Vamos começar Alô, por favor, Dona Maris, tá? Ela saiu com o namorado Quer deixar recado? Não, não Deixa pra lá Não bastou eu ter que cozinhar Agora a gente vai ter que bater no mixer E esse mixer não foi usado Pelo menos por mim Há muito tempo Eu não sei se tá funcionando Vamos ver O teste é agora Ai, eu posso botar no liquidificador Eu acho que é mais fácil, né? Daí eu não preciso limpar mais coisa Ai, como Como que pode? Hum Papinha de bebê Agora é misturar Vamos dar aquela provada Não devia fazer isso, né? Outras pessoas vão comer Então Esse vídeo está sendo patrocinado por Sour Olivia Rodrigo Gente, tá meio sem gosto Meio azedo Ah, agora a gente vai botar mais 15 gramas de açúcar E 200 ml de heavy cream Heavy cream Galera, eu estudei em Masha Em Masha Nesse lugar aí Por vários anos E eu sei que o heavy cream É uma mistura no Brasil Porque não tem Pronto Uma mistura de 3 quartos de nata E um 1 quarto de leite Faz essa mistura E tá aí o heavy cream Ai, gente Mas o liquidificador tá Tá com isso aqui, hein? Tá, então Eu vou limpar isso aqui Ai, meu Deus Por que que... Já volto Agora é o encontro de dois mundos É como o Rio Negro e o Solimões Quando eles se colidem Porque temos aqui Esse E agora a gente vai misturar com esse Foi uma péssima comparação Mas é o que veio na minha cabeça, sabe? Tá, agora eu vou ter que esperar uma hora No freezer E... Em breve eu dou notícias, tá? É 5 da tarde E ainda tem vários passos Tá, agora a gente vai pegar Esse purê que sobrou E colocar a gelatina dentro Então vamos fazer mais gelatina Sem sabor E um color Ó, tá assim Não dá pra ver nada Vou colocar aqui agora A mistura junto Agora a gente sacode assim, ó Tá, agora eu vou ter que gelar mais tempo Olha, eu vou ter que fazer uma meditação Enquanto isso Eu não tô aguentando Eu tô ficando Perturbada Eu sabia que ia demorar, mas Ai, eu pisei Ai, meu Deus Eu já arrumei toda a cozinha Fiquei meditando E tá quase, tipo, congelando quase Então tá bom já Então a gente vai fazer a última parte agora Que consiste em gelatina E morango Tá, 100ml de água Com gelatina Limão E açúcar Nessa misturinha junto Gente Eu fiz tudo errado aquela hora Porque eu descobri que não é 24 gramas em cada É 12 em cada envelope Tá dividido Então eu devo ter colocado menos quantidade do que necessário Mas tudo bem Tá bem Agora eu vou pegar isso aqui Uma chaleira Leiteira E a gente vai botar o que? Limão Espreme o limão aqui 40 gramas de açúcar Fogo aqui E ficar mexendo Esse suco Que legal Agora em teoria É muito fácil o que a gente vai fazer agora Ó Tá assim Aqui a gente vai cobrir De morangos E vai colocar aquela mistura Que eu acabei de fazer Transparente Pra preencher E daí Vai dar de ver os morangos por fora Entenderam? Vamos ver se vai dar certo Eu tô Melzinho Eu tô fazendo bolo pra você Não fode de mel Cara Sabe Eu tô passando a tarde inteira Fazendo esse bolo Eu quero que fique uma coisa bonita Sabe Pra atrair seguidores Brincando Tô brincando, gente Eu quero uma coisa bonita Porque é o aniversário da minha cachorrinha É assim que eu penso Tá bom Ó Tá aqui E vamos tacar Ai que medo, velho Ai Tá, tá dando certo Por enquanto Por enquanto Nenhuma Meu Deus Ah, eles estão Eu taquei muito rápido Eles estão boiando Não, não Sacou Que saco Ó Caiu tudo Tá parecendo um negócio Eu vou colocar no freezer Com muito cuidado E vamos ver Muitas horas se passaram São nove da noite E esse negócio não tá pronto Eu acho que ficou ruim O vídeo falava que precisava deixar duas horas no congelador E eu deixei Só que aí, mano Meio que ficou congelado Não era pra ficar congelado Era pra ser tipo uma gelatina Só que tá meio mole por dentro Tipo E eu acho que se eu desenformar Vai quebrar tudo Vai dar tudo errado Ativamente Não tá bonito E não tá do jeito que mostrava no vídeo Olha só Porque tá tipo E aí ficou essa textura estranha Eu vou tentar com muito cuidado Tirar isso aqui Entendeu Eu gastei dinheiro Tempo Pra no final das contas Não, peraí Não vamos ir pro hospital O que importa É o sabor E eu também não tenho muita esperança no sabor Mas vai que tá bom Cara Pronto Garantia thumbnail do vídeo Eu te amo, Mel Mas ficou ruim Desculpa, tá bom Você me desculpa, Mel Mel É, tá muito mole embaixo Se eu desenformar vai cair tudo É Ai gente, peraí Não ficou tão feia não Mas eu não vou desenformar Porque só pra tirar Já se quebrou toda Não vai dar certo Mas daqui vocês já conseguem ver E vocês conseguem ver Que ficou feio Chegou aquele momento Que tava todo mundo esperando Ansiosamente O provar da torta A Mel quer comer também Melzinha Vem cá Mel Em tempo real Eu vou te dizer Se eu gosto ou não Da sua torta Tá bom Qualquer coisa A gente põe a culpa na Mel Que ela que fez Já começo Com a gelatina Com gosto Super aguado Vamos ver Como é que ficou Esse Esse recheio Com a bolacha Não tá muito bom Eu tô tendo que forçar um pouco Acho que se tirar Essa parte de gelatina Que era só pra ficar bonito E deixou mais feio Não é ruim Você aprova? Eu vou dar um pouquinho Pra Mel disso aqui É o aniversário dela Gente Ela precisa provar o bolo Gostou? Se você quer mais Grita Au au Então assim galera Se a aniversariante Provou e gostou Eu acho que não tem mais discussão Eu acho que O objetivo do vídeo Foi concluído Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou Ver o que eu faço Com isso aqui Beijo gente Espero que vocês tenham gostado E a Mel gostou Tchau Tchau